Bom dia, Rede Precisa de Educação, Escola Besta de Belém. Vamos iniciar a semana com uma palavra chamada fé. A fé é confiar no que não se vê e não se conhece. Vamos comunicar com firmeza, na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende. A fé é a força que nos impulsiona, nos protege, nos cura. Bom dia, queridos alunos do sexto ano. Vamos dar início a nossa videoaula no livro didático de vocês, volume 2, página 19. Viagens podem inspirar obras de arte. A pintora egípcia Ana Bojian tem entre suas inspirações as viagens que faz pelo mundo. Em 2014, quadros produzidos com base no que ela me sentiu visitando locais próximos aos rios. Amazônia, Brasil, Grigis, Índia e Nilo e Gido. Foram expostos na 31ª Vienal de São Paulo. Eles fazem parte da Cidade da Imagem do Rio. Vienal, evento cultural que ocorre a cada dois anos, podendo ser relacionado à literatura, às artes visuais, ao cinema, à dança, etc. A Vienal de São Paulo é uma das mais importantes mostras de arte contemporânea do mundo. Desde a sua primeira edição, em 1951, já reuniu 14 mil artistas visuais de 160 países, que apresentaram cerca de 67 mil obras. Para o projeto Cidade de Imagem do Rio Esporte, na verdade, São Paulo, em 2014, Ana Bojian fez desenho e pinturas inspiradas em viagens pelo Brasil, pela Índia e pelo seu próprio país, no Egito. Meu nome é Ana Bojian. Eu sou Arminian e eu nasce em Cairo, mas eu vivi há muitos anos no Canadá. Eu viajava e hoje nós acabamos em Tate St. Ives. Ela diz para o presente dia, mas também... Eu disse que eu moro em Cairo para o Brasil. Eu tento entender o lugar. É uma das 100 anos, mas você não precisa de 100, mas eu não sei se isso é 100. E quem são os tesouros culturais da humanidade? Nas paredes das pirâmides, os egípcios escreviam tantas orações que serviam para encaminhar os mortos a outra vida, quanto pragas e maldições, lançadas contra aqueles que ousassem entrar na tumba para roubar seus tesouros. Estas últimas, porém, não foram suficientes para espantar os invasores. Diversos turmos foram saqueados ao longo do século e muitos teriam o povo levado do Egito. Existe uma maldição do faraó, que é uma lenda que surgiu logo após uma sucessão de coincidentes macabras. Essa lenda fala que 22 pessoas que fizeram parte da equipe que participou das escravações estavam mortas. Isso serviu para que se ressuscitasse a velha crença egípcia sobre a mar, só se lançada contra quem perturba as múmias, que passaria a ser chamada de maldição do faraó. Mas, ao longo do tempo, surgiu explicação científica para a morte dos exploradores, por exemplo, uma contaminação por fonte presente nas tumbas. Aqui nós temos uma obra do artista pernambucano, que criou em 2005 uma obra intitulada A Luz de Dois Mundo, que foi exposta embaixo da pirâmide de vidro e serve de entrada ao Museu de Londres, na França. Quem foi em Tunga? Antônio José de Barros Carvalho e Melo Mourão, conhecida como Tunga, foi um escultor, desenhista e artista performático brasileiro. É considerada uma das figuras mais emblemáticas de cena de artística nacional. Nascido em 8 de fevereiro de 1952, em Palmares, Pernambuco, e falecido em 6 de junho de 2013, no Rio de Janeiro. Período Arte Contemporânea, escreveu livros como Barroco de Guírios, edição em inglês Caixa Tunga, Pálpebra Chimba e Filme Quimera. Aqui nós temos uma réplica da escultura de antigas civilizações que fazem parte do acervo do Museu do Londres, que compõe a obra de Tunga. Fabricada com ferro, latão, cabo de aço e resina, a obra de 3 toneladas, apresenta um enorme esqueleto, sem crânio, deitado em uma rede. Guarra as cabeças, réplica de esculturas de antigas civilizações, que fazem parte do acervo do Louro, servem de apoio para a rede, mantendo-se em equilíbrio. A obra, ela leva o público a repetir sobre o processo de formação dos acervos dos grandes museus internacionais, que incluem pedra de grandes valores, originária de outras civilizações. Tudo começa com uma coisa muito simples. Dois. Eu me interesso por arte contemporânea, eu sou artista contemporânea. Uma obra de arte é sempre uma cebola, é sempre uma quantidade de cascas dentro das outras, dentro das outras. Espero que essa vídeo-aula deixe o posto para a boa presidência de vocês. Na frase de Santa Teresinha sobre o amor, o amor por Deus e sua fé foi uma ofensão toda a vida por toda a sua vida. Ela tem muito a nos ensinar a saber como amar e como iniciar o amor ao próximo. Bom estudo. Obrigado. 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 Obrigado.